Oficialmente desligado do Partido dos Trabalhadores, o ex-deputado federal Fernando Melo passou a ser disputado pelos partidos de oposição. Nos bastidores, a informação corrente é que ele deve ser convidado para disputar a Prefeitura de Rio Branco por uma dessas siglas. O PSD, cujo padrinho político no Acre é o Sérgio Petecão, senador, é uma das prováveis opções de Fernando Melo. Disputado por três partidos, o ex-deputado Fernando Melo nem atende mais ao telefone. Enquanto o PMDB e o PSDB brigam pelo ex-deputado, o PSD oferece a ele a possibilidade de ser o candidato a prefeito. Caso o Fernando Melo aceite a indicação, terá que disputar ainda com os candidatos da oposição. O senador Sérgio Petecão, que trouxe o PSD para o Acre, é o mais entusiasmado com a possibilidade de filiar Fernando Melo. Apesar disso, muitos dão como certa a ida dele para o PMDB, que já tem dois pré-candidatos à Prefeitura. Seja como for, não há dúvida que Fernando Melo integrará a frente de oposição, que conta com nove partidos. Nós convidamos o ex-deputado Fernando Melo, uma pessoa do qual nós temos uma relação muito boa, tenho um respeito muito grande pelo Fernando, até por tudo que ele já fez aqui no nosso estado, principalmente aqui na nossa capital, eu fiz o convite, como estou convidando vários parlamentares com mandato. E eu gostaria muito que o Fernando se juntasse a esse projeto novo do PSD. Legenda Adriana Zanotto